Olá, amigos! Gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura 32 do livro Ceifa de Luz, com o título A Mestra Divina. Estáis, pois, firmes. Paulo Efésios, capítulo 6, versículo 14. Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvairo da própria vontade, concede-nos o Senhor a Mestra Divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas artroses com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores entre os quais padecemos, no próprio corpo, as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne-nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio para que se reconcilie por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza, depois constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente. Quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje, refaz a inteligência transviada nas sombras pelo calvário da idiotia. Amanhã, recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregamentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui, corrigi, adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio, invariável e amigo é a dor benemérita, Cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia quando visitados pela aprovação que nos impõe a suor e lágrimas, acerenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade aceitando a lição. Então, meus amigos, mas esta linda leitura faz parte do livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com